Vá, vai! Vamos lá! Se ele vai pra... Quebra! Deixa eu ir! Se ele vai pra guerra Deixa eu ir! Ele é o meu rato, mas vou, vai, ai, ai, eu só na vida Isso! Ele é o meu rato, mas vou, vai, ai, ai, eu só na vida Eu só na vida Como é que é? Se Deus... Isso! Ele é o meu rato, mas vou, vai, ai, 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 eu só na vida Viu? 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 A gente vai para a janela, meu teu amor, ai ai ai, que ele vai para a guerra. Meu teu amor, ai ai ai, que ele vai para a guerra. Se ele vai para a guerra, deixa eu ir. Se ele vai para a guerra, deixa eu ir. Ele é o rapaz novo, ai ai ai, ele torna a vir. Ele é o rapaz novo, ai ai ai, ele torna a vir. Ele torna a vir, se Deus quiser. Ele torna a vir, se Deus quiser. E na banha de tempo, ai ai ai, que ele vai para a guerra. E na banha de tempo, ai ai ai, que ele vai para a guerra.